Olá, eu sou Elânia Guerra, bioquímica, gerente de unidades do Amaral Costa. Hoje eu vou falar para vocês sobre a triagem neonatal. A triagem neonatal é uma ação preventiva da medicina que permite identificar os portadores de doenças congênitas presentes ao nascimento, selecionando-as para confirmação diagnóstica. E o conjunto de exames laboratoriais que fazem parte dessa triagem neonatal é conhecido como o teste do pezinho. O teste do pezinho é feito a partir de gotas de sangue obtidas do calcanhar do recém-nascido. Ele é realizado em uma punção com uma lanceta especial que foi desenvolvida especialmente para a punção de calcanhar, que facilita o procedimento. Bom, então o teste do pezinho é um exame de coleta simples que exige uma sintonia dos pais com a equipe de coleta para que o ambiente fique tranquilo e que o procedimento saia da melhor forma possível. A coleta do teste do pezinho, ela deve ser realizada preferencialmente a partir do terceiro dia de vida do recém-nascido até o trigésimo dia. Nós realizamos quatro tipos de teste do pezinho, que eles se diferenciam pelo número de exames que são feitos em cada um. Temos o básico, que compreende quatro exames, o ampliado, que compreende sete exames, o plus, que compreende dez exames e o master, que são quinze exames. É importante ressaltar que o teste do pezinho é um teste de triagem diagnóstica, ou seja, um resultado alterado não implica num diagnóstico definitivo. Esperamos que vocês tenham gostado e, se tiverem dúvidas, entrem em contato conosco nas redes sociais que estaremos disponíveis para respondermos.